Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir Tá difícil e sem chance de obra amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo, sonhador se levantou E hoje diz, e quem perdeu que chora Eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu vi o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedi pra ficar, você decidiu partir A inveja alheia conseguiu nos destruir E tá difícil Sem chance de obra amigo Cansei, levantei, se eu quero eu posso Eu consigo, sonhador Se levantou e hoje diz E quem perdeu que chora Eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um ou outra alguém? Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar, esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Valeu!